Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvi aqui atentamente o discurso do deputado Sade Noel, discurso de indignação pela inação do governo do Estado e também pela debilidade do gestor da Prefeitura de Itaboraí, o prefeito Eliu. E o deputado Sade Noel tem razão nas suas duas afirmações. Primeiro, porque o governador do Estado não é nenhum neófito, ele está no segundo ano de governo da sua reeleição. Então, se somar este segundo ano da sua reeleição, eu diria que ele está há dez anos no poder. Então, deveria conhecer a fundo a realidade do Estado. Dez anos, são dez anos, uma década. E muitos fatos que aqui estão ocorrendo não são novidades. Por exemplo, chuva de verão não tem novidade. Ontem aqui afirmava que em 1º de março de 1565, quando Estácio de Saque chegou, chovia cántaros. Eu não vi, não. Ainda não era nascido, deputado Júlio André. Mas tem um registro nos livros de história. E ele ficou feliz, porque ele vinha de alto mar, o que ele mais queria era água doce de qualidade. Mas só um registro a 1.565. E o que está acontecendo no mês de março, também está escrito numa belíssima composição, chamada Águas de Março, que vem fechar o verão. Olha, se todo verão tem muita chuva, é de se pressupor que antes de chegar o verão, você drague os rios. Mas o que é de se pressupor não acontece. Não acontece. Então, nas regiões de baixas, quando chega o verão, se os rios não estão dragados, as águas não têm para onde escorrer, por via de consequência enchente. Se em região próxima, a margem litorânea dos municípios, se a maré estiver alta, as galerias chegam afogadas, não tem para onde escoar. E em Maricá, pior ainda. Porque se essas águas demandam a lagoa, e a lagoa não tem um canal de equilíbrio com o oceano, vai encher tudo no redor. Agora eu pergunto. Por exemplo, em Itaipuaçu, deputado Julianelli, de quem é a responsabilidade de construção daquele imenso conjunto habitacional inaugurado pela Presidente da República, sem a infraestrutura necessária para o escoamento das águas. É o governador? É o prefeito? Ou não serão todos em conjuntos? Afinal, quando aquele conjunto foi inaugurado, eram parceiros de caminhada. Parceiros de caminhada. Mas está aí a tragédia que eu estava assistindo de manhã no noticiário amplo, com voos de helicóptero e tudo, da TV Globo. Diz que num noticiário chamado, salvo erro de memória, bom dia, Rio. Queria fazer primeiro esse registro. Ah, mas o Estado está em situação de calamidade. Ainda há pouco, me perguntava o repórter da SBT, aqui na porta, este projeto de lei complementar, o PLC 18, de 2016, se não for aprovado, o Estado iria quebrar. E eu falei com toda tranquilidade que esse projeto não salva o Estado, liquida o Estado. e eu pergunto, quem em 2013, 2014, descapitalizou o Rio Previdência antecipando receitas no lançamento de debêntures na ordem de 9,1 bilhões de reais. Descapitalizou em 9,1 bilhões de reais com o barril de petróleo a 100 dólares. E agora está pagando as contas de aproximadamente, varia ano a ano, mas mais de 1 bilhão e 200 por ano com o barril de petróleo a 30 dólares. De quem foi essa inteligência rara, esse surto de Alberto Einstein que baixou no governador? Porque eu, da minha parte, deputado Julianelli, junto com a deputada Clarissa Garotinho, a primeira iniciativa deles nós conseguimos sustar na justiça para que não fizessem isso, mas são poderosos, acabaram conseguindo e está aí o Rio Previdência liquidado. Mas quem fez isso? Foram os funcionários públicos? Não, foi o governo do Estado com o senhor Sérgio Cabral tendo o senhor Pesão como vice. Continuo. Votei favorável a todos, mas às vésperas da eleição tem uma representação que foi feita ao Ministério Público Eleitoral que não prosperou, mas essa casa aprovou e o governador sancionou 25 planos de cargos e salários. 25 planos de cargos e salários. Na época eu alertei, não temos receita corrente líquida para aguentar isso tudo. Não. Pré-sal vai resolver o problema. o que aconteceu com a receita recorrente líquida? Desabou. O pré-sal está lá no fundo do mar guardado. e os gastos do Rio Previdência foram para 17 bilhões porque qualquer vantagem que dá para o ativo dá para o inativo. Dei para essa casa também votei favorável. Eu não voto contra o funcionário no público até porque sou um deles a não ser que seja um absurdo. O deputado dos Martins é de lembrar a emenda constitucional que aumenta o teto em quatro parcelas. A primeira em 2014 em junho para até chegar ao teto do judiciário. A segunda em junho de 2015 que já foi a terceira será em junho desse ano e a quarta em junho de 2017 para que o teto do Estado do Executivo seja igual ao teto do Judiciário. Claro que isso também aumenta a despesa. Quando a gente fala no governador a galera lá fora fica tão animada que chega a soltar fogos de tanto que eles gostam hoje do governador. Os fogos vão para isso. Claro que os fogos são de protesto porque estão sabendo que está havendo aqui a sessão. Este é o segundo registro. É falacioso dizer que os incentivos fiscais é que estão salvando o Estado. Isto é falacioso porque está aí o Comperde na área de vossa excelência que já levaram 3 bilhões e meio em 2014 de incentivos fiscais por causa da legislação federal de exportação nas operações chamadas fictas e o Comperde está absolutamente paralisado transformando o vosso município praticamente numa cidade fantasma. Quem fez essa aposta? O governo do Estado em parceria com a União. Quem apostou na indústria automobilística e na indústria de petróleo e gás acima de todas as outras? Não foi o conjunto do funcionalismo público. Foi o governo do Estado. E dizer que incentivo fiscal gera emprego e renda parcialmente, senhor presidente, porque tem uma série de incentivos que estão sendo dados por decreto para algumas cervejarias que elas não estão sendo ampliadas. não está gerando emprego e renda nenhuma. Elas já estão com a sua produção no ápice, mas está se postergando recolhimento de CMS. e quem faz isso são os funcionários públicos? Não, é a gestão do governo do Estado. Recentemente, essa casa teve que engolir dois incentivos fiscais. Um para a Light, onde o governo assumiu a dívida da supervia com a Light, não era a dívida dele, assumiu o Plan Light para receber em crédito de CMS. E, finalmente, aquela grande vitória que nós tivemos, e eu vou acabar, senhor presidente, na semana retrasada, quando foi para o ralo o projeto das seis fundações, e eu queria lembrar o que que eles pediram? 170 milhões de incentivos fiscais, de crédito de CMS, para colocar geradores nos pontos centrais para viabilizar as Olimpíadas. Deputado senhor Alainelli, eram 170 milhões. Nós reduzimos para 85, 50%. A Light licitou os geradores. Sabe quando deu a licitação? 102 milhões. Então, faltou 17. Os 17 e o COBE entraram. Liquidou a questão. Se essa casa tivesse aprovado 170, ia ter 68 milhões de crédito de CMS voando. Voando. É a seriedade com que o governo, no incentivo, trata o nosso erário. E a culpa dos servidores, senhor presidente? Não. A culpa são dos gestores. E se vossa excelência não tivesse me alertado que o meu tempo terminou, eu ia continuar a dar uma série de outros exemplos. Mas, vossa excelência já me alertou que o meu tempo terminou, eu agradeço ter aí transpassado três minutos do mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.